Bom dia, bom dia, bom dia, Librianos e Librianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, desde aqueles que me acompanham há um tempo, até vocês que estão chegando agora. E para vocês que estão chegando agora, eu me apresento. Eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculista, fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão, e trago a vocês, semanalmente, as tiragens, com o tarô, o baralho cigano, alguns oracos, para o signo de Libra. Essa é uma tiragem coletiva e intuitiva. Nem tudo vai ressoar com a sua energia. Essa tiragem não vai ressoar com todos, então é muito importante que você dê uma olhadinha também na sua lua e no seu ascendente, pelo menos. Aquilo que não servir para você, você descarta, devolve para o Universo, o Universo se encarrega de encaminhar para as pessoas a quem a mensagem, de fato, é destinada. Essa tiragem é destinada a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, no signo de Libra ou algum outro ponto forte. Se você está aqui para saber de um Libriano ou de uma Libriana, posso sim estar falando com você também. Tá legal? Deixa eu aumentar essa música. Ok? Perfeito. Aqui na descrição do vídeo tem o cronograma fixo da minha semana. Agora nós temos também a tiragem para o final da semana. Eu ainda preciso incluir na descrição. Está tudo certo. Tem também indicação de site para vocês fazerem mapa astral gratuito. Se vocês quiserem um mapa astral com a interpretação, uma linguagem objetiva, assertiva, de fato, entendimento, com valor acessível, tem o contato da Renata Coelho. E agora a Renata Coelho está fazendo também as sinastrias amorosas dentro do mapa astral. Tem também o meu IDOLINK Espaço Gratidão, que é o meu mini site. Lá vocês encontram tudo que o Espaço Gratidão oferece, inclusive os valores de cada um dos serviços e dos produtos que a gente tem, que a gente disponibiliza. E caso você se interesse em marcar uma consulta particular, lá no site já tem o direcionamento para o meu WhatsApp e já convido você também a me seguir lá no Instagram, que lá eu coloco bastante coisa, inclusive a live que era para ser amanhã. Essa semana, excepcionalmente, vai ser hoje, onde eu respondo perguntas gratuitamente e faço envio de reiki para vocês. Afinal, antes de ser oraculista, eu sou terapeuta reikiano, e mais um monte de outras terapias também, mas o fato é que eu envio reiki para vocês. Tá legal? Outro detalhe muito importante, caso você sinta no seu coração, sinta que eu ou o Espaço mereço, tem a chave fixo aí embaixo. A gente aceita a doação. Caso você sinta no coração, a gente agradece. Tá certo? Vamos iniciar, então, lembrando aqui que o objetivo principal do meu trabalho é levar uma mensagem de força, fé, esperança e amor a todos. E quantos mais likes a gente obtém, mais expandido é o trabalho, mais pessoas chegam. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Espaço Gratidão. Comenta que eu adoro interagir com vocês e compartilha com aquela pessoa que você acredita que será ajudada ou beneficiada com essas palavras. Tá legal? Gratidão. Paz e luz, namastê, bora lá. Universo, energia para o coletivo do signo de Libra. Gratidão, gratidão, gratidão. Qual que é a mensagem? A orientação e os possíveis acontecimentos para o coletivo de Libra nos próximos dias, Universo. Fala pra nós o que pode ver, né? O que está no campo dos Librianos para esses próximos dias. Eu vejo que alguns de vocês aí passaram por um tempo aí onde vocês se sentiram, né? Bloqueados, impedidos, né? Como se vocês não conseguissem enxergar saídas para alguma coisa, mas isso, na verdade, é só uma ilusão e o Universo, nesses próximos dias, traz para vocês a força necessária para que vocês se desventilem dessa situação. Vamos ver o que mais que o tarô do Vidente da Luz tenha a dizer a vocês, né? Librianos e Librianas, gratidão. Já saiu aqui uma carta que eu gosto bastante, que é o Três de Copas. Saiu também o Três de Espadas, tá? Ok. Alguns de vocês se sentindo aí um bocado triste, com alguma situação do passado. Alguns de vocês aí numa sensação aí em que vocês olhavam bastante para trás, aconteceram algumas coisas, né? que deixaram vocês aí um pouco abalados. O que eu tenho aqui? Eu tenho um Três de Copas, eu tenho um Três de Espadas, e eu tenho um Dois de Pau. Aqui no fundo do deck, eu tenho o Quatro de Copas. Só que aí eu vou explicar para vocês uma coisa, ok? Presta atenção. Tá. O Universo pede para que vocês tragam mais gratidão, para que vocês celebrem mais a vida. A semana lá traz aí, os próximos dias aí trazem motivos para vocês celebrarem, né? Eu vejo aí que algumas oportunidades vocês estão deixando de aproveitar, vocês estão perdendo, vocês estão aí deixando de vivenciá-las, né? Porque vocês estão desfocados do momento presente, em função dessas tristezas, dessas angústias que aconteceram no passado, tá? Mas o Universo me fala aqui que nesses próximos dias ele traz uma solução onde vocês vão comemorar uma grande vitória. Mas, para isso, você também precisa fazer um esforço para se voltar para o momento presente, olhar um pouco mais para si, prestar atenção no que está à volta e voltar o teu olhar, a tua atenção, para aquilo que realmente importa. Eu vejo aqui a necessidade de você se valorizar, e você elevar a sua autoestima para que você retome o poder de atração que você já possui por si só. Você é uma rainha de pau. Você tem o poder de atrair tudo aquilo que você deseja. Basta que você leve a sua autoestima. Basta que você acredite mais em você. O Universo está trazendo aí transformações para que você volte a sonhar. O Universo está trazendo as oportunidades, as situações e as pessoas que vão te auxiliar nesse processo. Vamos ver o que mais que o Universo tem a dizer para você. Mais três energias, Universo. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos para você. O que eu vejo aqui, tá? Olha aqui, realmente, né? Para alguns aí, assinatura de contrato. Para outros aí, a necessidade de se respeitar, de se honrar mais. Sabe? O três de copas aqui, com o hierofante embaixo, o único arcano maior até agora, me fala da necessidade de você olhar mais para o céu. e você buscar mais a sua iluminação, acreditar na tua luz, sabe? Tanto aqui, ó, que tá as três amigas aqui, olhando para as estrelas. E essa estrela é você. Você já possui a luz. Você é um ser iluminado. Momento aí de você, né? Defender as suas... Defender aquilo que você acredita. Batalhar pelo que você deseja. Aumentar. Fortalecer o seu poder pessoal. Procure aí trazer mais pensamento positivo. Procure aí, durante os próximos dias, usar a coris amarela. Acreditar. Fazer algo que você gosta, para que você acredite em você. De repente, faz uma lista das coisas que você é bom. Daquilo que você é boa. O universo está trazendo uma pessoa ou uma situação que vai trazer muita alegria para você. que vai trazer muito amor, muito conforto emocional. Eu vejo o início de um novo projeto, de uma nova ideia. Eu vejo o início de algo que já está na tua mente há um tempo. E pode ser que surja, sim, uma nova pessoa, um grande amor. É a justiça divina intervindo no teu momento atual, na tua vida. Porque é o seu merecimento. Mas para isso, como já foi dito, você precisa olhar para você, elevar a sua autoestima, acreditar no teu poder. Você precisa voltar o teu olhar, a tua atenção, para o momento presente. Você precisa acreditar mais em você. Vamos ver o que o povo cigano diz para vocês, Librianos e Librianas. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, salve o povo cigano, povo da alegria, salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracália. Salve, Librianos, vocês que são os pacificadores dos odias, vocês que são regidos aí por Vênus, acredite na tua beleza, no teu poder, na tua força, na tua prosperidade. Porque eu vejo que você passou por um tempo numa angústia, numa tristeza, por causa de algo do passado, mas isso vai se desfazer. mas vai se desfazer a partir do momento que você voltar o seu olhar para o momento presente e prestar atenção nas oportunidades, prestar atenção no que acontece à sua volta para que o universo consiga te entregar o que ele já está te oferecendo. Existe algo que está acontecendo na sua vida se você não está percebendo. Olha aqui, para quem aqui é a questões amorosas, está aqui atrás de saber de amor, existe uma nova aliança, existe um novo compromisso. A aliança é um 25, dá um 7, acredite na tua espiritualidade, acredite na tua luz. e é uma aliança que vem trazendo empolgação, paixão, fogo, velocidade. É algo que surge de maneira repentina na sua vida, não é? Mas assim, você precisa estar atento, atenta ao que está acontecendo, parar de se culpar, parar de se martirizar, parar com os pensamentos negativos, limpar a tua energia para que você receba aquilo que você merece. porque existe aí uma energia de acontecimento, olha aqui, alguns de vocês estão num pensamento tão negativo ou permaneceram por tanto tempo nessa energia de passado que existem algumas energias obsessoras. Eu sugiro a vocês fazer um roupo no pono, fazer uma limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, eu vejo vocês com perda energética, eu vejo vocês se sentindo roubados, mais uma vez, duas vezes os sete de paus, porque os ratos também são sete de paus, proteja-se, confie em você, persevere, persista, defenda aquilo que você acredita e não desista dos seus sonhos, que você é muito maior, muito mais incrível do que você pode imaginar, período de mudança, que é um 23, de 2 mais 3, 5, faça uma limpeza na sua casa, faça um incenso, vá fazer algumas coisas que você gosta, permita-se ser feliz, porque você merece, sabe o que que eu vejo aqui? Você imersa em sombras, em mágoas, em ressentimento e é necessário deixar pra trás essa energia, é necessário deixar pra trás essas mágoas, esses ressentimentos, você libriano, libriana, pode procurar lá no Google, anjo sete mil setecentos e cinquenta e cinco, meu nariz hoje tá difícil, hein? Anjo sete mil setecentos e cinquenta e cinco e também o anjo três mil trezentos e setenta e sete, procure esses anjos, eles têm uma mensagem pra você, é hora de você acreditar mais em você, de você lutar por aquilo que você sonha, por aquilo que você acredita, a sorte está do seu lado e existe algo repentino aí que pode acontecer na sua vida se você permitir, é momento aí de trazer mais equilíbrio e harmonia pra sua vida. Eu vou dizer pra você o seguinte, se você tá esperando acontecer alguma coisa, se você já está esperando acontecer alguma coisa, essa coisa vai acontecer. Principalmente se for no campo financeiro, tá? No campo financeiro aí pode ser que você consiga aí, se você tá querendo comprar um imóvel e tá demorando pra sair, tá querendo fazer um empréstimo e não tá conseguindo, né? Se você tá jogando na loteria, pode se preparar que se você estiver esperando algo, buscando algo, vai acontecer e se não tiver também, pode vir aí dinheiro inesperado pra você, ok? mas aqui, mudança, tá? Mudança. O anjo 2.332 também deseja falar com você, tá? Anjo 1.155 também deseja falar com você. Tem bastante mensagem dos anjos aqui para vocês, librianos e librianas, tá? Aproveite essa energia. Anjo 3.322 tem bastante. Anota tudo isso, anjo 555 eu tô só prestando atenção, anjo 1.177 tem bastante anjos aqui querendo falar com você, tá? Eu tô falando pra vocês por causa de energias que estão bem próximas, tá legal? Então aqui a gente faz um nex e vê. Vamos ver o que o tarô de Crowley fala, transmite a vocês do coletivo de Libra quais são as mensagens, as orientações da espiritualidade para o coletivo de Libra. Olha isso, gente, o 10 de ouro. Depois de um tempo como eremita, o universo trazendo uma reviravolta com vocês, pra vocês, né? Olha isso, gente, vocês, vocês são prósperos, vocês precisam acreditar nisso. Desculpa. Vocês precisam acreditar que vocês merecem a família feliz, a família próspera que vocês desejam? Vocês precisam acreditar que vocês merecem realizar os sonhos de vocês? que a tristeza, que a tristeza, a dor, o sofrimento, sim, que na verdade é uma ilusão que a gente permite por não olhar para o momento presente. Librianos e Librianas, essa energia tá forte, vocês que já estão comigo há um tempo sabem, né? Vocês que estão chegando agora não sabem, mas eu tenho atendente em Libra, né? Eu estou aqui fazendo um nexo aqui na minha vida, porque faz mais ou menos sentido e vamos ver como é que a gente lida com tudo isso. A grande sacada é seguir as orientações que estão sendo passadas aqui. E eu vou falar para você o seguinte, tá? Gente, vocês têm noção do que que é o sete de paus aparecer três vezes no mesmo jogo para vocês. Olha o sete de paus aqui de novo. Defenda aquilo que você acredita. Proteja-se. Fortaleça o teu poder pessoal. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Hoje eu vou fazer em vídeo de reiki. Em vista dessa, dessa tiragem, eu vou fazer um intencionamento e um propósito bem forte no plexo solar de todos, que é o que é responsável pelo poder pessoal. Pela nossa proteção. É o chakra, para quem não conhece, chakra plexo solar, terceiro chakra. Então eu convido vocês a participarem da live hoje, porque três vezes o sete de paus, três vezes o universo vindo falar para você, libriano, libriana, acreditar no teu poder pessoal. Defender suas crenças de lutar por aquilo que você acredita. Deixa essas coisas para trás. Olha o treino de pausa aqui. Deixa todas essas mágoas para trás. Vá buscar novos horizontes. O universo me fala de você buscando novos horizontes. Pode ter que surja uma viagem por esses dias para você fazer. se não surgir e você tiver condições, vá fazer uma viagem. Vá dar uma esparecida. Eu vejo movimento, eu vejo parceria. Eu vejo expansão, criatividade e comunicação na sua vida. Eu vejo o universo, a justiça aqui de novo saindo para vocês. Mais um arcano maior. Nós tivemos no jogo principal apenas dois arcanos maiores. E ó, o quatro de copas veio aparecer de novo para vocês, tá? Foque a tua atenção no momento presente. Você está perdendo oportunidade. As situações que são para você estão passando por você e você não está enxergando, você não está prestando atenção. A justiça divina vem falar que os seus sonhos serão realizados. põe os pés no chão, sonhe, sonhe, mas não caia em ilusões. A justiça divina vem falar para mim aqui nesse momento que os seus sonhos serão realizados, basta que você fortaleça seu poder pessoal, que você acredite em você, que você defenda aquilo que você acredita. querida alma, vocês são seres infinitos de luz, vocês são a expressão divina de toda a criação. Acredite em você. Eu não sei nem quanto tempo vai durar esse vídeo, mas não me interessa, o que me interessa é trazer uma mensagem de força, fé e amor para você, fazer com que de alguma forma vocês consigam assistir esse vídeo e terminar o vídeo mais feliz, mais alegre, porque vocês merecem, porque vocês são luz. Foca a tua atenção no momento presente. Pegue o seu barquinho. Vá buscar novos horizontes. Dê as costas a pensamentos perturbadores, pessoas perturbadoras. Dê as costas para tudo aquilo que não nutre, não contribui com a sua existência, com a tua felicidade, com a tua prosperidade. Olha o imperador aqui, retome o teu valor, retome o teu domínio, retome a tua força. Acredite em você. Você é o imperador. Aquilo que você quer, você consegue. Acredite. gratidão gratidão para vocês existirem. Gratidão de coração. Vamos ver qual que é a mensagem das ervas para você. Só falta sair o terceiro chácara aqui de novo, né? Ai, meu Deus do céu, eu amo muito tudo isso. Gratidão, gente, gratidão. Ó, nós temos aqui, ó, atrás aqui, ó, a Mestra Nada. Ela que rege o dia nove. A Mestra Nada, ela é a chorrã do sexto raio, raio rubi dourado, o raio da graça divina. Faça seus agradecimentos, emane os seus perdões e peça a tua graça. Invoque a Mestra Nada para que ela te auxilie nesse processo. Olha que interessante, aqui, ó, na vela, a vela é uma vela roxa, só que é uma vela roxa, escura, é vela de nanã, vovó dos orixás, senhora do barro, senhora que criou a gente, que construiu, sabe? Que rege as nossas vidas. Gratidão, universo. Salve, energia das ervas, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Eu não sou adepto de religião, eu sou espiritualista. Eu acredito em tudo e em todos. E gratidão, universo. Energia das ervas para o coletivo de Libra. Ai, caramba. Ó o bugre aqui, ó. Uma conduta espiritual ajudará a discernir o certo e o errado seja mais solidário e o caráter hipoternético puro. Chacrinha que é tua. terceiro chaco. Pessoal, vem pra live de hoje. Eu vou fazer um intencionamento bem legal pra gente fortalecer o plexo solar. Tá? Existe uma porção de meditações aqui no meu no meu canal. Lá embaixo, lá os primeiros vídeos. Gratidão pra vocês existirem e contem comigo. Antes de ser oraculista, eu sou terapeuta. Qualquer coisa, vocês podem me chamar que eu vou dar um help pra vocês. Beijo no coração, namastê, gratidão. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, fala pra mim o que vocês acharam. E caso você sinta no seu coração de marcar uma consulta particular na sua energia ou de fazer uma doação, a gente agradece. Beijinho, beijinho, beijinho. Até a próxima, até a noite ou até a semana que vem. Tchau, tchau.